Deixa eu só dar uma olhadinha, só dar uma olhadinha aqui, porque tem aqueles spellzinhos que a gente, né, guarda até o fim do dia, assim, o fimzinho do dia. Isso, é bom. É, o, o Elminster tava com alguma, ele tava, a idade dele é só porque agora não tem mais a magia dando aquele lift, né, então agora tá, não é nada, não é nenhum efeito debilitante, né. Não, ele tá bem velho, ele tá bem velho, porque ele era um velho, altivo, onereto, tudo bonito, barba vistosa, cara, ele parece, se você não tivesse encontrado ele, talvez você achar que era um mendigo, porque ele tá todo decreto, ele tá com a barba suja, a barba dele ficou mais rala, o cabelo caiu, sabe, ele tá bem velhinho. Tá. Bem velhinho. Não, tá, é, eu tinha pensado num Greater Herastoration, mas aí, se é a ação da idade, natureza, não tem, é, então beleza, passa o dia. Passa o dia, o ovo não teleporta de volta. Poff. Novo dia em Fire 1. Vocês ouviram a noite, quem, imagino que vocês tenham feito aquele esquema de guarda, vocês ouviram barulho de movimentação de tropa. Caralho. Hoje, não em direção a vocês, mas vocês ouviram gente, como se fosse um reposicionamento de tropa. Aí eu explico pra galera o que eu achei, né, as anotações lá dos druidas falando que é aqui, esse lugar é patrulhado e tal. Só um parênteses, é, pra galera que estiver assistindo depois no YouTube, quem tá aqui na stream também, né, mas eu fiz várias referências cruzadas com o Sombras da Guerra do Gruntar e com a campanha solo do Malkav. Então, galera no YouTube, me lembra se eu não colocar o card, mas eu vou deixar linkado o Sombras da Guerra, porque o Malkav eu criei lá no Sombras, ele era natural de Liabor e aí o Gruntar fez, né, a gente fez já aparições cruzadas nos dois universos, fecha parênteses. Nasceu o dia. E a filha do Gruntar, que chama Borgri. Ah, sim, justo. Que tá lá no Mestre X. A personagem da Luzinha lá no Mestre X. Da Luzinha lá no Mestre X, isso, perfeito. Atualmente está no sétimo nível de Undermountain. O Wolfgang retorna. Poff. Tá lá junto com o grupo de volta. E o Wolfgang, o Pedro, que eu já tinha comentado, vai dividir essas informações com todo o grupo. Baragor. Como é que fica o Baragor sabendo que ele tem uma filha com a Redmera? Cara, Baragor, eu acho que tento abstrair isso aí, na real. Não vou... Não vou entrar nessa Niura, não. Ele fica meio bolado, assim, dos anos que teoricamente se passaram, ele não conheceu. Mas aí eu vou entrar numa de, tipo, isso não importa. A gente vai voltar e vai fazer tudo direito. Esse é meu pensamento. Beleza. Alguma coisa em especial? Alguma fala em especial? Algum gesto diferente? Não, tô tímido. É... Não, não vou falar nada não, cara. Tô... Tô de boa. Na hora que o Wolfgang relata pro restante do grupo, fala disso e olha pro Baragor... É, quando eu voltar, a primeira coisa que eu quero falar, deixar bem claro, né? Só... É... Consegui muitas, muitas informações. Acho que nós temos que pensar como uma mente só, agora. Então, acho importante compartilhar todas as informações que tenho. E aí eu quero abrir os livros e, tipo, mostrar nos livros aonde estão as informações que eu, tipo, coletei, assim. Tem uma coisa que eu quero falar específico, mas aí você volta. Eu olho pra você volta, assim, aí eu falo, não sei o que você fez, ô Magrela, mas... Obrigado. Bem, eu deixei... Eu vi que a cidade é importante... Pra você... Ela fica meio com vergonhinha também... Pra você e... É... Bom, é um lugar importante pra resistir, eu concuto isso, pra resistir. E aí eu... Deixei um recado. Pra quem pudesse ajudar. Foi isso. Obrigado. De novo. Rondou a inspiração tardia pra ser voado pela ideia. Ah, obrigada. Ela fica meio vermelhinha, assim, aí ela dá uma olhada pro outro lado. Ó, o que parece salvou minha filha. Hã? Ué, o Enel fica pensando em se ele não tivesse de coma, se ele ia estar com uma filha também, hoje, aí. Tá, beleza. E eu, cara, eu fico pensando... Eu fico pensando no Zéfiro, né? E no Jubileu, que ficaram por lá também. E aí eu fico... É... Meio que aliviada, sabe? De saber que tem essa proteção acontecendo. Então, se eles estão por lá, então eles... Ficaram de boa, pelo menos. Eu quero passar pro Ernest também, o que o Almeida contou, do... De quando o Samaster pegou a essência do Ben. Acho que ele tinha falado isso da outra vez, mas a gente reforça. Que é o que a gente tem que fazer. Voltar, lutar contra o Cirila, depois impedir que o Samaster pegue a essência do Ben. É, isso. É, olhando... Esquecer o caminho, né? Olhando toda a estrutura do tempo que a gente tem, muito provavelmente a ordem certa seria a gente fazer esse caminho, né? Retornar pra quando ela... De repente, retornar pro momento que a gente sai, porque a gente não se encontra, né? Tem esse momento em que a gente retorna, quando a gente saiu, a gente retorna. A gente sabe que não vai ter ninguém. E... Em seguida, depois disso, resolve a situação com ela, tem que resolver a do Samaster. Tipo, imediatamente. E aí... Ernest fala com pesar. Talvez a resposta esteja em Bane. E aí, dá uma olhada pro... Pro Elminster, né? Tipo, o que o mago pensa disso, né? Tipo... Parece... Pará-lo sem a essência de Bane. Quem dirá de posse de um poder divino. A gente tenta fazer tudo junto. Acho que pode ser um bom plano. Saiba que eu não estarei lá para ajudar. Estarei incomunicado nos novos infernos. Se a gente falhar contra o Samaster e Bane, a gente vai tentar mais uma vez no ritual. Onde você vai estar, velho. Menos velho, né? Mas... Quem sabe com a gente a situação não muda. Ele dá uma coçada na cabeça. Sim, sim. Espero que vocês consigam deter o Samaster antes do ritual. Caso contrário, se tudo correr da maneira como esperamos que aconteça, ele faz uma cara de bolado mesmo. Eu estarei lá na hora do ritual, mas... Nós sabemos que uma pequena alteração no fluxo do tempo pode fazer mudanças. inimagináveis. Não sei como que o tempo vai se comportar a partir do momento que vocês voltarem e vocês não tenham morrido. É como diz aquela lenda que o bater de asas de uma borboleta em Hills Far faz um tsunami em Waterdeep. É um bom lema. Já que você estará nos nove infernos, e vai, tipo assim, não vai estar usando nada que você tem aqui nesse plano, de repente tem uns itens mágicos aí que a gente podia estar usando lá, né? Até pra... Depois dizer pra você assim, olha, isso aqui foi você do futuro que falou pra gente achar o passado pra ajudar você do presente. Eu só estarei disponível no dia do ritual. Mas... Tô falando você não, você não tem nada guardado por aí? Eu? Aqui? Não, lá! Lá, lá eu tenho, é o que eu ia falar. Você me interrompeu. Perdão. Vá até a minha torre e converse com o meu escriba. Vocês precisarão convencê-lo. Ele não é uma pessoa fácil de se lidar. E... É... Cuidado com as armadilhas que tem em conta da torre. Se vocês conseguirem passar pelas armadilhas, convencer o meu escriba. Eu não lembro o nome, acho que é Lairal. Tinha um escriba. Virou. Já é. Mas o mais importante é... Você tem alguma informação... Fala, Obster. Você não tem, tipo, uma senha ou uma chave escondida embaixo do tapete? Alguma coisa assim pra facilitar a nossa vida? Fala algo que você tenha combinado com ele. E aí a gente repete isso e ele vai entender que você conversou com a gente. Eu tenho. Tenho, sim. Tenho uma maneira de vocês se identificarem. Tenho uma frase específica que vocês precisam falar pra ele. A arte... Ela é destinada somente àqueles que têm a mente intacta e o coração puro. E ele vai responder da seguinte forma. Tenho, ele tá digitando no chat. E ele vai responder da seguinte forma. A arte é destinada somente àqueles que têm? A mente intacta e o coração puro. Isso, a mente intacta e o coração puro. Vai anotando aí. Vai anotando. Vai anotando. Porque o mestre não quer voltar no vídeo pra ter que lembrar dessa porra toda. Isso, é bom registrar no chat do Rulviz. Muito bom. Muito bom. Aí, Neus. E ele vai responder o quê? Ele vai responder o seguinte. Entretanto, aqueles que acreditam que são superiores à arte, já a perderam na trilha da sabedoria. Pensei que ele ia responder. Pode levar todos os tesouros. E por fim, vocês devem dizer. Nós estamos aqui de coração aberto e de alma livre. Procurando um apoio que somente você poderá nos dar. Dessa forma, ele ouvirá vocês. Não é garantido que ele vai entregar as coisas pra vocês. Pelo menos vocês conseguem uma audiência. Ó, o pessoal no chat está dizendo que o nome do escriba é Lael. Lael. L-H-A-E-L. Lael. Lael não é uma pessoa fácil. Mas dessa forma, vocês conseguirão a sua atenção. Qual é o chá favorito dele, Alpster? Caralho, é boa a pergunta. O chá favorito dele? É hibisco com gotas de limão. Vamos levar um hibisco com gotas de limão. O mais quente possível. Ah, isso é a parte fácil. Fim da égua tem uma língua de amianto. Depois de acertar a senha, um chazinho de hibisco com limão não vai ter pra ninguém. A gente vai levar tudo. É exatamente o que eu estou tomando, cara. Como assim, Ezeco? Sério? Caralho. Mas o seu não está tão quente. Mas não é com limão, é com anis. Tá, então não é o meu. Mas é que falta fazer o celular, cara. Tinha uma selfiezinha assim. A porra! Desta forma, vocês conseguirão a atenção de Lael. Beleza. Tá, e agora? O que a gente faz? É, esta pergunta que eu ia fazer pra vocês. E agora? Aí eu olho pro Ernest e falo assim... Você falou que Calcan... Calcan? Como é que é? Esse treco aí que eu tenho. Isso. Calcan. Que ele podia estar insatisfeito da gente estar aqui? É, acho que ele... Ele definitivamente não esperava que nós estivéssemos aqui. O que comprova que ele não esperava que Cirilha nos enviasse pra cá. Pois quem nos mandou pra cá não foi ele. Foi Cirilha. Então, se ele não mandar de volta, Cirilha não vai esperar que a gente esteja lá também. E aí ele resolve tudo. A dúvida é por que ele gostaria de que nós voltássemos. O que ele ganha com isso. Aparentemente ele mudou desde a última vez que nos vimos. E ele falou bem claramente que nós queremos a mesma coisa. No mínimo, tio Wolf, ele não quer ser enganado. E no mínimo podemos devolver a vingança. É, ele tem um interesse muito claro no Kyosun. O que é o Kyosun perto do destino de Fyron? Pois é. Pra uma criatura antiga, não sei. Mas acho que temos que oferecer. A barganha precisa acontecer. O problema é como a gente vai conseguir o Kyosun agora. Se ele está empreitado na minha mãe. Bom, agora a gente oferece as almas em troca do Kyosun. Depois se a gente der o Kyosun, a gente fica com a alma. Fazer um leasing assim. Acho que não é necessário oferecendo alma, não. É, de certa forma. Talvez esse seu machado bonitão aí como garantia. O que você acha? Se for necessário, não tem problema. Existe um outro problema também. Nós usamos, ou eu usei o Kyosun pra impedir que a minha mãe se tornasse uma dracolite. Eu não sei o que vai acontecer assim que o Kyosun sair dela. Eu não sei se ela vai morrer. Ou se... Ela vai virar uma dracolite. O que pode acontecer? Entendo seu drama, amigo roxo. Mas a única chance de salvarmos sua mãe é se estivemos no passado para tentar. Sem voltarmos, já sabemos como ela termina. Não, não por isso. Eu realmente acho que ela daria a vida dela em orgulho. Por tudo que aconteceu. Mas ela também é uma aliada... Muito forte, nossa. Vamos ver se o Almeister pode nos ajudar a salvar sua mãe. Enquanto transferimos o Kyosun. Vamos... Concordo que essa tem que ser uma das prioridades da missão também. Não basta... De que adianta salvar Faerun se perdermos nossos corações? Bom, eu... Eu tinha perdido o coração assim que eu nasci. Então... Se o pior acontecer, eu estou em paz. Com tudo que nós passamos juntos e com tudo que eu pude. Minha mãe me deu a vida. Pelo caos. E eu devolvi ela. Pelo caos. Eu dei a chance da minha mãe viver. De novo. Eu tenho muito orgulho dela e... E ela de mim. Então... Se o pior vir a acontecer, eu estou preparado. Não há problema. Eu estou muito feliz com o que tive. Eu esperava não ter nada. E aí, como é que a gente faz? Chama o... O Capiroto? Uma... Uma coisa que vocês precisam saber... Estou vendo vocês falando sobre... Minha Mene. Minha Mene. E... Ela... Deu sua vida... Para destruir definitivamente Garnouk. E isto... Aconteceu... Pouco tempo depois... Que Ciliria se auto declarou... Rainha de Corrida. Os relatos dizem que... Enquanto Minha Mene se aproximava... Para tentar destruir Ciliria... Enquanto ela estava fazendo o seu pronunciamento no Castelo Obasque... Garnouk. Que... Até onde os registros me dizem... Vocês destruíram... Lá nos confins... De Borla. Ele fora retornado à vida. E... Garnouk tentou impedir Minha Mene. E Minha Mene, contra a partida... Destruiu Garnouk. Eles se engalfinharam e caíram... No solo de Suzei. Um destruindo o outro no processo. A gente não... Não tinha a filactéria do Garnouk. Então... É. É normal que ele volte. Você acha então... Uma soma... Importante. Pelo menos da maneira como aconteceu... Dez anos atrás... Sim, mas... A gente vai matar a Ciliria... Então não vai ter pronunciamento nenhum... Então também não tem morte da Minha Mene. A gente mata o Garnouk de novo. E aí vocês impedem... Se liriam de poder reviver Halionete. Halionete fora... Recuperada... Do corpo de um dragão preto... Que estava no solo de Suzei. Próximo ao Castelo Abasqueiro. Um pouco de minutos. A Zexo... Tentar puxar da memória... Tentar puxar leve da memória... A Kitsorante... Ou a Kitos... Ou a Kitosircia... Caíram perto de Suzeio? Não. Não, não... Não era eles, não. Era um dos dragões... Fechou. Mas... Tinha um vermelho... Um azul... E um preto. Que estavam... Que a Minomena... E mais um Dracolite. Que ela estava... A Minomena estava se engalfiando lá no céu de Suzeio. Sim, aham. E o preto caiu. Ele morreu. Eu acho que foi o primeiro que a Minomena matou. Ele caiu próximo do Castelo Abasqueiro. E então, quando esse dragão preto caiu... E ele estava... Com seu corpo ainda recém morto... Poucos minutos depois... Que Siliria... Da sacada do Castelo Abasqueiro... Se declarara... Rainha de Pormir... E aonde os Purple Dragons... Sem saber o que fazer... E munidos... Iniciados pelo seu dever... Para como governante real... Se ajoelharam... E assim... Selaram a vitória... De Siliria... Sobre o Suzeio... E sobre toda a Pormir... Poucos minutos depois... Desse momento... Ela desce... E revive Minomena... Revive-se... Alionate... Através do corpo desse dragão preto... É... Então é imperativo que a gente chegue... Antes que minha mãe morra... Para agora... Fica meio... Eu fico meio puto... Esse negócio do Purple Dragon... Se ajoelhar... Pelo dever... E o caralho... Porque eu já fui assim... Sabe o cara... Eu fico... Putão... Tipo... De babaquice... Tá... Só para a gente... Se situar então... É... Quando a gente voltar... A gente vai tentar... Impedir que o Bane... Seja absorvido... E se não rolar... O lugar onde foi o tal do... Ritual... Ritual... É... Onde é que foi isso? A primeira coisa... Na verdade... É a gente enfrentar a Ciríria... Não é? Porque nós vamos chegar... Primeiro Cirila... Primeiro é... Ah sim... Primeiro é... Primeiro é... Primeiro é... Cirila... Carnu... Paine... Ritual... Isso... O ritual é em Darkhold Mernon... Isso... 16... Aê! 16 é... É alto... 70% de chance... O que você tem que fazer a cabeça? Eu tô... 16 é 75... 16 é 75... É... É isso... Pera... Mas como é que... É 80... É então... É porque não foi estabelecido... É 80... É não foi estabelecido... Seja pra mais ou pra menos... Então rola de novo... A regra não tem que... Mas não é sempre pra mais... Quanto mais, melhor... Nem sempre... Porra, biridinho... Porra, biridinho... Estabelece... O que que é então? Mas se rolou de novo se estabelecer, cara... Quanto maior... Eu estabeleço? É, claro... Então quanto maior, melhor... Quanto maior, melhor... Os 20% abaixo... Então 1, 2, 3 ou 4... É falha... É isso, né? É isso... Uh! Vintão... Vou botar na tela... São os deuses da RPG, cara... Botei na tela... Já tá lá... São os deuses da RPG, cara... Tem até... Tem até legenda... Tem em tudo... O mapa... Ô, 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 é o misto... O mapa é 3D, tá ligado? Cripta, ritual... Se a gente precisar ir até lá... Oi, oi... Desculpa... Eu não te ouvi... Eu estava... Aqui o mapa... O careca tem o mapa... Darkhold... Cripta... Ritual... Oh... Mapa mágico em 3D... Ele olha pro... Ele olha pro... Pro Wolfgang... Belo mapa que você tem... Vejo que várias regiões... Que normalmente não estariam mapeadas... Aí ele olha assim... Onde que você conseguiu esse mapa? Foi uma série de... Coletas de relatos... Na verdade... A partir disso eu pude costurar um mapa... Muito bom... Muito bom... E ele pega... E ele desenha... Uma extensão... Um túnel profundo... Que desce... E que... E que... Desemboca num complexo... Numa dungeon... E obviamente no final dessa dungeon... Tem uma sala muito ampla... Muito alta... Lembra que Darkhold... Foi construída... Para tamanho de gigantes... Ela foi construída... Por... E para gigantes... Embora partes dela... Tenham sido construídas... Por outras raças... Depois que os gigantes... Foram expulsos de Darkhold... Mas esse complexo subterrâneo... Foi... É... É construído... No tamanho para gigantes... O que te dá a impressão... De que é uma parada... Muito primordial... Muito primitiva... De Darkhold... Massa pra caralho... E ele... Ele faz um desenho... E ele fala... A minha memória... Não está tão boa... Nesses dias... Mas... Eu acho que... É mais ou menos isso... Tem essa descida... Tem uma outra sala... Tem mais isso... Esse complexo aqui... E depois... Lá na frente... Tem mais essa bifurcação... Tem isso... Ele vai desenhando... Em 3D... E o velho desenha bem... Cara... O velho desenha bem... A mão dele... Era meio... Trêmula... A mão dele está trêmula... Mas ele... Quando ele bota... A pena no papel... Ele vai desenhando... Bem pra caramba... E ficou... Completo... Tem um mapa de Darkhold... Com esse 20... Que você tirou... Está perfeito... Beleza... Fechou... Coisa linda... É isso aí... O 20 era a memória do... Do Almir... No final das contas... Beleza... E agora... Como é que faz? Dança da chuva... Sinal de fumaça... Como é que é? Se nós vamos... Se nós vamos chamar... Qualcã... Posso... Fazer essa... Essa ponte... Estamos prontos? Acho que sim... Teoria... Estamos todo o tempo do mundo... Acho que não... Mas não sei se temos escolha... É... Justo... Então beleza... Então... Mestre... Eu quero... Me concentrar... Para poder... Chamar o Qualcã... Você sabe... Wolf... Que para atrair a atenção... De Qualcã... Você tem que ter alguma coisa... Que possa ser do interesse dele... Não é um cara que tipo... Cara... E aí... Se você faz isso... É tipo o cara que te manda mensagem... No Whatsapp... E fala... Bom dia... E não diz mais nada... O cara não atrai a proteção... Você tem que mandar algo a mais... Tipo... Bom dia... Tem uma coisa que pode te interessar... Aí o cara... Opa... Aí você responde... O que que você pode... Usar... Para chamar a atenção... De Qualcã... O que que eu posso... Estou nesse momento... Olhando... Olhando minha ficha... É... E oferece vingança... Contra a Celeria... É... Pois é... Cara... Eu quero... Eu quero me concentrar... Para poder chamar ele... O que tu fez antes... Foi muito bom também... Porque tu deve ter deixado... Ele meio que na ponta dos pés... Assim... Porque... É... Isso também... Que ele ficou manipulado... Ele foi manipulado... Tá ligado... Quem sabe a gente possa oferecer a... Sei lá... A desmanipulação... É... É isso... Eu quero me concentrar... Com o crânio da serpente... Chacoalhante... E tentar me concentrar no... Qualcã... Venho com uma... Uma oferta irrecusável... Para... 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 Para removê-lo desse... Desse... Desse local... De falta de força... E retorná-lo ao trono que você merece... Você precisa se vingar contra a Siliria? Não perca em promoção... Clã do Machado... Por apenas... Um... Apenas uma volta no tempo... Apenas uma volta no tempo... Nós lhe oferecemos Vingança Ilimitada... Você escolhe aonde e quando a gente vai matá-la... E você nos manda para lá! Vingança Ilimitada... É um bom... É um bom nome, velho! Tá mutado... Alex... Você se concentra... E de repente... A sua visão... Escurece... Ok... E Qualcã... Vem pela sua perna direita... Vai subindo... Envolve a sua cintura... Enquanto o grupo... Olha... Só o Wolfgang... Parado... Olhando para frente... E você é tomado por aquela... Poeira cósmica... Escura... Porém colorida... Com... Fragmentos... De constelações... De galáxias... Poeira cósmica... Muito, muito mais colorida... Do que você já vira antes... O Wolfgang... Tá... A minha... A minha intenção... É tentar envolver todos, né? Para que todos vejam ele... Mas eu não sei o quanto... Que eu tenho controle sobre isso... Se não der também... Eu negocio com ele... Você quer então... Isso? Cara... Eu... Se possível... Eu quero manifestá-lo... No plano material primário... No plano material primário... A casa... A sala... De Elminster... De Elminster... Começa a ser tomada... Por essa... Por essa... Energia... Escura... Que se manifesta... Nas paredes... Como se fosse... A imensidão... Do universo... Os personagens que estão olhando pela primeira vez... E não é a primeira vez... Na verdade... É a segunda... Porque lembra muito a vocês... O caminho que vocês fizeram para a Sevilha... Para chegar até o futuro... Embora mais colorido... Se antes vocês só viam estrelas... Agora vocês veem formações... Celestiais... Coloridas... Rosa... Amarelas... Azuis... E as paredes são tomadas... De uma forma que vocês não conseguem mais discernir... A casa... É como se vocês tivessem sido... Transportados para esse lugar... E vocês veem... Na perna direita de Wolfgang... Vem uma serpente pequena... Pequena... Feima... Subindo pela sua perna... Pega ele pela cintura... Envolve o corpo... Passa por baixo dos braços... Deixa um dos braços de Wolfgang preso... O outro solto... Passa em volta do pescoço... Por três voltas... E para com a sua cabeça... Próximo à orelha direita de Wolfgang... E ela começa a crescer de tamanho... Ela começa a ficar mais espessa... E vocês não conseguem ver o final dela... O fim do rabo dessa serpente... Porque ela fica para fora... Da visão de vocês... Como se ela estivesse vindo... Dessa estrutura celestial... Envolvendo o Wolfgang... E ela no ouvido de Wolfgang fala... Wolfgang... Wolfgang... O que queres... O que vocês... E ele olha e volta... Vocês... Têm para me oferecer... Soltou do ouvido... Baragó está boladão... Baragó... Baragó... Isso para você é macabro... Macabro... Porque vocês só tiram o ponto de vista anterior... De ele ficar parado olhando... Agora vocês estão vendo o que ele via todas as vezes... Quando ele sumia... Ou quando ele parava e... E Servalto está boladaça também... Que ela não está acostumada com esses troços de magia arcana... E ela está ficando enjoada já... Porque perdeu a referência de chão... Perdeu a referência de parede... Ela está meio... E eu estou pensando também... O que será que esse Lyri ofereceu para ele... Para o Qualcomm... Para isso estar tão diferente... Do que a gente viu... Anteriormente... Se foi o que esse Lyri ofereceu... Baragó vai segurar a onda... Eu não falo nada... Eu olho para o grupo... Eu olho para o Qualcomm... Tu já falou antes... Que nós... Queremos a mesma coisa... Você já falou anteriormente... Que nossos planos estavam... Estavam alinhados... Não disse isso... Eu disse que você quer... O que eu quero... Não, mas isso... Isso é o que você diz... A verdade é que... Aqui... Eu olho... Para eles... Nós queremos a mesma coisa... Nós queremos retornar para o ponto que saímos... Pois tenho certeza... Não quero isso... Ah... Mas você... Então você queria... Vocês... São úteis... Agora... E logo... Eu quero assim... E aí ela se aproxima bem do seu rosto... O ouve... Você... Assim... Também o quer... Assim... Então... Deixa eu só ver se a gente... Se nós todos entendemos a mesma coisa... Você... Concordou... Que Cirilha... Utilizasse o seu poder... Para nos deixar vivos... E transportar para o futuro... Você... Isso... Isso foi um uso devido do seu poder... Assim... Você fez um pacto com Cirilha... Onde ela nos deixou vivos... E nos trouxe para o futuro... E você está bem com isso... Quem faz... As perguntas... Sou eu... Você... Me oferece coisas... Vocês... Me oferecem coisas... Eu olho... Bom... Bom... Nós estamos te oferecendo... Vocês estão vendo a merda... Que eu tenho que lidar... Toda vez que eu... De dialogo... Vocês estão vendo a dificuldade... Que é ter um diálogo... Eu falo... Bom... Nós... Nós estamos oferecendo... Nós estamos oferecendo... A capacidade de você... Ter o controle... Cara... Caraca... Quando você fala isso... Ele imediatamente... Sai do corpo de Wolfman... E gruda no teu corpo... Te enrola todo... E para na sua cara... Ah... Caraca... Que bom... Que você está aqui... Também... Filho de Minomênia... Filho do caos... Que bom que você sabe disso... Qualcã... Não preciso dizer então... Para tomar cuidado... Mas... Você não é mais... Portador... Do que nós... Senhor... Mas eu ainda sou... Filho do caos... Aum... Contra fatos... Não há argumentos... Eu ofereci... Estou esperando a resposta dela... Eu falei o bagulho do tipo... Do tomar o controle de volta... Ele sai do corpo de Carax... Volta para o Wolfman... Sem envolver o Wolfman... Agora ele para na sua frente... E aí o grupo percebe... Ele começa a tomar a forma... Não de uma serpente... Para caber... Em volta do seu corpo... Cara... Qualcã... Começa a ficar... Enorme... Ele fica... Do tamanho de um Wolfman... Ele fica duas vezes... O tamanho de um Wolfman... Ele fica três vezes... Quatro vezes... O tamanho de um Wolfman... Lá do alto... Ele fala... É isso... Que vocês... Me oferecem... Retomar o controle de tudo... Nós falamos do controle... De volta... Você... Perdeu o controle... Quando... Entregou parte do seu poder... Para... Cirilha... Se a Master está... Onde está... Eu não tenho dúvida... Que é um problema... Para você... Nós queremos resolver... Essa situação... Isso... Sabemos que vai te... E te beneficiar... Tenho... Uma outra... Proposta... Eu olho... Para os três... Para os quatro... Não sei se é verdade... Acho que temos que ouvir... Eu falo... Sinceramente... É mais do que eu esperava... Tipo... Ouvi... E ela fala... Que ela tem uma proposta... Então... Diga... O que vocês... Acham... De permanecerem... Aqui... E agora... Me ajudando... Nos meus planos... Sei... O que posso fazer... Cada um de vocês... Muito mais poderoso... Do que se voltar... E passar... Isso é algo... Que você não faria... Para ter Corímenes... De volta... E você... Baragó... Seus pais... Podem voltar... Você... Aeneus... Teria seu pai... Aeneus... 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 Pode estar de novo... Contigo... De uma forma... Como você nunca... Estivera antes... O que acham... Da minha proposta... Eu acho que alguém... Que foi enganado... Por Siliria... Dificilmente... Consegue cumprir... Tanta coisa assim... Eu não entendo... Qual é... O maior interesse... Em uma terra... Devastada... Se você tem a chance... De obter mais... Em uma que não está... O estado de calamidade... Que nós vivemos hoje em dia... É deplorável... O quão realmente... Com Samaster... Tendo todo o poder que tem... Com as divindades... Completamente bagunçadas... E o panteão... Jogado de lado... O quão realmente... Tu acha que... Isso não está desenhado... Afinal de contas... Siliria mandou a gente pra cá... E se ela fez isso... Ela já fez pensando... Em alguma coisa... Galax... Galax... Veja o que é... É... Poderoso... Mas... Sentindo... Pois... O lixo de um homem... É o tesouro de outros... Terra devastada... nada pra vocês, pra mim, isso aqui é um paraíso. Cara fica visivelmente confuso, assim, porque ele não parece estar em poder de nada, assim. Eu me volto pro grupo, olho pra tipo o Kalkan, ele não quer o nosso retorno. Temos um grande problema. Bom, e a gente não tem interesse em ficar aqui. Façam uma proposta decente. Kalkan, o que é mais importante para você do que honra? Porque nesse momento, no plano que você vive, você é apenas uma serpente estúpida que foi passado para trás por um ser humano. Eu me pergunto se, além de Wolfgang, existe algum outro Arlok que faria um pacto na situação que você se encontra? Eu, sinceramente, acho que você não tem nem condições de nos trazer mais de volta pro passado, e esse é o único pacto que você pode oferecer. Duvidas! Duvidas! De meu poder, Aineus! Pois faça um cheque de deception! Ele tá fazendo esse bilar da serpente de uma forma ameaçadora, tá? Ele se aproxima com a cara dele perto de vocês. Ele tá querendo dar o bot, mas tá se segurando. Ele foi pra... O que foi isso? Foi vantagem? Eu cliquei uma vez e achei que não tinha ido no... No Hall 20 e cliquei de novo. Então gasta uma das suas inspirações e fique com o 21. É, eu ia falar. Eu gastarei! Pois... Bem... Ele retorna... E olha pra vocês... Então... Vocês... Querem voltar... Realmente querem voltar... Para o passado? O que que tem aqui pra gente? Como você disse... O lixo de uns é o tesouro de outros. Cara, a Baragua tá quietão, mano. A Baragua tá segurando. Eu aperto o machado assim... Eu tô... Putão, mas eu sei que é um momento importante. Então eu fico quieto. Eu tô... Usando toda a minha força pra me concentrar e não... Não zaralhar a parada toda. É pra um tempo onde nós vamos poder impedir... Alguém de te enganar, Coca. Pense nisso. Sim. Que fique o precedente. Que fique o precedente e que ninguém consegue. Sim. Ele abre a boca... Em direção ao Carax. E a boca dele abre... E ele recolhe... A pele... Os dentes se projetam pra frente. Eles vão se aproximando do Carax. Se aproximando... E ele faz... Ele faz um movimento na direção do Carax. Mas ele não ataca o Carax. Com o dente direito... Ele faz um corte no ar... De cima a embaixo... E abre... Um rasgo... Do mesmo jeito que aquele... Um rasgo quando vocês saíram do túnel da cilinha. Doido. Abre esse rasgo no véu do espaço-tempo. Abre... E ele... Para na frente... Olha pra vocês... E aí ele fala... Então... Se querem voltar... Serei seu guia... Me acompanhem. Eu vou até falar uma paradinha... Eu vou falar só um... Só um agradozinho. Eu vou mandar um... É de se admirar alguém... Com tanta finesse. Sabe... Eu falo baixinho, mas pra ela ouvir. Tá ligado? Beleza. Certamente Qualcão ouviu. O Vulcan tá... Tá chateado. Mas tudo bem. A gente... Eu fico claramente decepcionado. Mas tudo bem. A gente segue. Claramente decepcionado. Decepcionado. Mas beleza. Seguimos. Qualcão entra... Pelo... Pelo rasgo... E some dentro desse rasgo. Eu entro. Vocês conseguem... Vocês conseguem ver... Ele lá dentro. Beleza. Eu entro. Vambora. É... O Aineu sai correndo... Como se fosse... O Aineu sai correndo... Como se fosse... Como se fosse fazer... Canhão... Na piscina, assim, sabe? Uhuuu! Puf... Eu vou, né? Aquele jeito... Trancado, assim. Eu boto a mão no seu ombro. Olho pra você. Eu vou primeiro. Hum... Eu tô na frente da... Ele tá. Você volta. Aí faço sinal pra ela vir. Se estiver tudo bem. É exatamente... O mesmo cenário... Só que mais... Colorido... Que vocês fizeram... Quando vocês vieram... Do passado... Pro futuro. Mais colorido. Hum... E ele tá indo na frente. E vocês não conseguem ver... O fim do rabo de Qualcão... Que ele meio que se mescla... Com essa poeira cósmica... Que circunda todo esse caminho. Sabe, Wolfgang... Sempre gostei de você. Sua utilidade fora muito retunda. Eu acompanhava discretamente... Os avanços de Cilíria. E via em você... A oportunidade de me aproximar. E aí ele olha pra trás... E olha pro Baragó. E aproximar... Do clã... Do cachado. Para isso... Alguém do clã... Teria de sair. E eu também... Já observava... Aeneus... Há anos. Aeneus... Gostava... De navegar... Olhando para as estrelas... E eu olhava pra ele... De volta... Aeneus... Aí ele olha pro Aeneus... Aeneus... Você... Você criou a oportunidade perfeita... Quando tentou ressuscitar... Aquela mulher em traídos... Aeneus... 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 Você... Abriu a porta... Da sua alma... Da sua mente... E eu passei... Ah... Sim... Eu aproveitei... Aquela chance... E aí... Aeneus... Quando você olha pra ele... A sua frente... Você reconhece... A parte da frente... A frente dele... Como... Um local... Onde a sua mente ficou... Vagando... Durante todo esse tempo... Você reconhece... Nos olhos de Qualcã... Quando ele se vira pra você... Contra a escuridão... Que está à frente... Você reconhece... Como sendo... Um dos poucos brilhos... Que você via... Enquanto você estava sem... Controle... Do seu corpo... Isso explica... Então... Eu ter acordado... Com todos esses poderes... Pois não foi como se eu estivesse em coma... Foi como se eu estivesse lutando... Ao lado do clã do Machado... Esse tempo todo... E vivendo as experiências... Que vocês viveram... Com certeza... Qualcã... Timora também tinha um plano pra mim... E se você acredita... Que tem planos mais elaborados... Dos que os deuses... Eu só posso sentir pena de você... Ainda vamos cumprir o combinado... Mas não porque você... É uma criatura... Que merece todo o nosso respeito... Mas porque temos honra... Uma coisa que você desconhece... Nisto você está certo... Aereus... E o conceito de honra é diferente... De vocês... E os mentais... Tirei você de circulação... Porque o clã do Machado assim... Precisaria... De alguma ajuda divina... Precisaria... Do poder... Que Timora... Naquele momento... Não poderia dar... E quem melhor... Do que o velho... Bardo e clérido Wolfgang... Que por acaso... É um bruxo... Que me devia um favor... Oportunamente... Wolfgang... Aí ele olha pro Wolf... Levei você... Até aquele... Herbalista... Um velho amigo meu... Que pacientemente... Segurou você em traitos... Até o clã do Machado chegar... Então... Você sabia que esse momento... Ia chegar em algum momento... Se você quer se aproximar... Do clã do Machado... Bom... Você tem ele aqui... Eu olho... Né... Pros quatro... Você tem eles na sua frente... Diga pra eles... O que você precisa... Eu gosto... De vocês... Sempre tive em vocês... Uma espécie de contingência... Caso Celíria... Não fosse bem sucedida... Eu poderia... Usar a vocês... Para atingir meus planos... Mas Celíria... Aquela tola... Fora encurralada... Por vocês em suzeio... Ela tentou um acordo... E vocês... Não aceitaram... Então ela veio fazer um acordo... Comigo... Ela implorou... Para que eu tirasse... Vocês... Do calço dela... E assim... O fez... Em troca de um favor... Que ela... Sabaster... Me pagariam... No futuro... Foi muito fácil... Tirar vocês... Celíria... Muito fácil... Só precisava que vocês... Entrassem... Voluntariamente... Num portal... E vocês entraram... Com... Cordeirinhos... E ainda assim... Com tudo a seu favor... Isso ainda assim... Não funcionou... Não funcionou... Entende como sua lógica é falha... Não funcionou... Não funcionou... Calax... Funcionou... Sabe o favor... Que Celíria... Caster... E Celíria... Não deviam... Eles estão... Pagando... Tenho certeza... Tenho certeza... Que eles vão... Definitivamente pagar... E que você vai sair... Todo poderoso... Dessa questão... Contra duas pessoas... Desse nível de manipulação... A questão... É... Quem manda em quem... É... Exato... É a questão... É a questão... Exato... É a questão... Eu já vi mundos... Surgirem... E mundos... Se destruírem... Toril... É mais... Um dos mundos... Sobre o qual eu... Tenho controle agora... Através de Samastra... Através de Celíria... Dez anos se passaram... Foi o suficiente... Para que agora... Eu possa considerar... Toril... Mais uma das joias... Entre muitos mundos... Sobre o meu comando... O que Celíria... E Samastra... Fazem aqui... Não interessa muito... O que importa... É que eles estão ligados... A mim... Agora... Assim... Como Wolf... É meu... Eles... Também... São meus... Na hora que ela fala... Assim como Wolf... Ganha meu... Na hora que ela manda... Assim como Wolf... Ganha meu... Eu olho e falo... Entendi... Obrigado... Por esclarecer... Vocês... Acham... Que vocês vão voltar... Ah... Inocentes... Inocentes... Vocês... Não vão voltar... Para o passado... Mas sim... Vão ter... A sua... Existência... Apagada... Para sempre... Não voltarão... Para tentar... Estragar o meu plano... Que funcionara... Tão... Bem... E aqui... É onde a gente... Rola... Iniciativa... Eita... Sério mesmo? Isso é interessante... Porra... Agora... Vou ficando sorrir... Olha para o grupo... E fala... Porra... Está aí a cobra manipuladora... Com quem eu fiz o pacto... Eu já estava achando muito fácil... Caralho... Caralho... Aí... A cobra gigantesca mesmo... Não sei... Caralho... Brother... Que bom velho... Porque tipo... Assim que a gente saísse daqui... Eu ia falar... Assim que a gente saísse daqui... Eu ia falar... A gente tem mais uma pessoa... Para cuidar... Tá ligado? Tipo... Depois... Depois da Cilindra... Etc... A gente tem que voltar... E tipo... Matar Qualcã... Eu achei que ele ia pedir... A essência do... 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 Do Bane... Pois é... Eu também... Porra... O Wolfgang... Ficou... Ficou... Ficou chateado cara... Porra... O Wolf... Olha a situação toda... Olha pra tipo... Qualcã... Pensa... Porra cara... Batei imortal cara... Porra... Puta trabalhinho merda cara... Tipo... Por isso que ela falou... Por isso que ela falou... Tipo... Por isso que ela falou... Eu tenho controle sobre Wolf... Eu sei exatamente... O quanto ela não tem controle sobre ti... Não... Aí... Aí eu olho pro grupo... E aí eu olhei e falei... Beleza... Entendi... Ela na real não tá ligada... Ela não tá nem um pouco criticada... Oi... A gente dormiu... A gente tá full né... Cês tão full... Cês tão full... Aí eu... Aí o Wolf olha pro grupo e pensa... Porra cara... Tirar onda com cara de primordial... Porra... A gente é forte... Mas não é tanto cara... O Wolf... Os dois lados... Na real... Não precisavam ter feito isso... Tá ligado... O Wolf... Mas eu acho que era... Era o plano dela o tempo inteiro... Não é? Foi por causa da conversa? Qual é... Qual é o insight... Que te vem... Tá o Wolf... Cara... Se... O plano... De... Paul Kahn... Funcionou do jeito... Que ele diz que funcionou... Vocês voltarem pro passado... É uma chance de não dar certo... Se vocês marcam o Silir... Se vocês marcam o Samaster... Se ele tá dizendo que ele manda nesse rolê todo... Se isso é realmente verdade... Cês estragam o rolê do cara... Não... Perfeito... Isso... Isso... Entendi... A compreensão do Wolf... Nesse ponto... Ela foi perfeita... Tipo... No fundo... Agora ele nos manipulou de novo... O Wolf tá tipo... Satisfeito... Ok... Agora porra... Ele fazer isso com as próprias mãos... Ou melhor... Com as próprias... Com as próprias presas... É tipo... O maluco se rebaixou... É uma situação... Desnecessária... Sabe? Mas talvez... Talvez no real... O cerne... Ele esteja desesperado... Então... Mas... E aí é que tá... Se ele tá desesperado... Ele deveria negociar... Então tipo... Pro Wolf é uma situação de tipo... Cara... Tem algo... Ainda tem algo errado... Entendeu? Porque se ele tem desespero... Nós somos uma possível solução... Se ele não tá... Ele tá se rebaixando ao nível de atacar mortais... O que significa que ele é mortal... Ele pode ser morto... O que significa que o Wolf fez o pacto com o cara errado... É... O fato dele dizer que... Ah... Ele é um... Só uma relis... De... De... Eu achei tipo... Bravatona assim... Tipo... É... Não sei... Tipo... Pelo que eu tinha passado... Pro... 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 Ele é desse... Desse nível? Ele era... É... Ele era o... Ele era o... É que... Já pensando... No... No quadrinho do... Tipo... O... O Dado não iria usar o próprio Dender... The Night Serpent... Mas... Ele é o... Mas ele é... Ele faz essa função... Tipo... Ele é o cara que devorou a noite... Tá ligado? Hum... Então... A ideia é realmente... Só para todos os turnos da iniciativa aqui... Ele é primordial, né? Ele é pré... Tipo... Ele é pré-divindade... Ele é pré-divindade... A ideia é essa... Mas também... Assim... O bom de tu matar primordial... É que porra... Sempre dá para tu roubar uma essência primordial, né? Bro... O Wolfgang... O Wolfgang... O Wolfgang olhou a situação e pensou... Porra, velho... A gente se pá... Foi meio cuzão com ele... Não era necessário... Mas agora que a gente rolou a iniciativa... É a chance que tem... Para a gente matar esse filho da puta... E eu me livrar dele dessa merda... Beleza... É isso, entendeu? Sem descanso para o mal, brother... E o mal somos nós... Sei que eu não sou o primeiro, mas eu posso... Falar uma parada? Pode... Pode falar... Por enquanto pode falar aí à vontade... Ah, caralho... Travou? Eu joguei trocentas vezes lá... Porque eu tava... Não pode quadrar o primeiro, não? Estamos ouvindo... Sétimo... Sei que eu não sou o primeiro da iniciativa... Mas eu posso falar uma parada aí... No início do combate... Sei lá... Como é que aí tá que tá bom? Pode... Pode... Tá me ouvindo? Sim... A Zex falou que tu podia, pô... Tá, não... Beleza... Porque eu caí do Skype... Cara, eu vi essa parada e dá pra perceber que vai desenrolar pro combate, né? Eu tô me segurando... Cara, eu tava esse tempo inteiro me segurando pra caralho... E de certa forma... Agora que eu vi que vai desenrolar pro combate, que não vai ser eu que vou provocar, né? Que não vai ser eu que vou fazer a merda de, tipo, estragar a chance que a gente tinha de voltar... Daí eu dou um sorrisinho assim... Seguro o machado apertado... Olho pra criatura e você fala assim... Eu não sei... E eu não faço ideia de quem você é... Ou o poder que você tem... Mas se você acha que vai ficar tagarelando aqui na minha frente... Sem perder essa sua cabeça nojenta... Cê tá... É muito enganada! Aí eu começo a correr pra frente... Pelo cão do machado! Aí eu vou embora... Foda-se... É isso... Foda-se! Vamo começar! Servo alto! Deixa eu só... Deixa eu só fazer um... Um setup aqui... Meu fucking patrona, Zex! Cê vai me... Cê vai me fazer perder dois níveis, Zex! Cê vai... Eu vou terminar esse... Eu vou terminar esse combate nível mais baixo do que eu comecei, Zex! Ao invés de passar, perde, né? Combate! Perder nível! Perder nível! Pera aí... É que? Mas exame! O que? Vocês... Sempre foram... Com uma pedra... Com o sapato de sereia... E Samasner... Quereria que vocês me ajudassem... Vocês insistem... Em atrapalhar... E então... E está na hora... De brincarmos um pouco... Vocês acham que vocês são tão bons? Hein, Baragó? Então vem, venha Traga este machado Inútil contra mim Você vai ver que pedra no sapato é bem melhor Do que machado no pescoço Estou indo Deixa eu só chegar meu round Ah, tá Eu estava só checando Normalmente Se eu fosse, quando eu sou antes do inimigo Eu tenho vantagem Só que ele está dizendo É quando eu estou no mundo natural Então eu acho que não se aplica Cara, esse mundo é qualquer coisa menos natural Qualquer coisa menos Eu vou Deixa eu só ver onde é que eu estou aqui Vai considerar o espaço normal De deslocamento Caraca, a gente está longe Vixe É, eu vou tirar, né Arco e flecha E vamos que vamos Bonus action Hunter's Mark É, eu aponto, né Para ela E essas estrelas que estão em volta de tudo Assim Elas, nos meus olhos Elas meio que dão uma pagadinha E os pontos Porque afinal de contas É uma cobra, né É uma serpente Estou me guiando mais ou menos para ir E aí aqueles pontos Pontos fracos Que seriam numa serpente Começam a se iluminar mais Do que as estrelas que estão ali em volta Eu tive que fechar Fecha, let's go Primeira flechada Dezessete É só isso Não Certo, bom Pegou ou não? Tem mais algum bônus? Não, fechou? É Dezessete não acerta É final É o famoso É final É final? Azequiel Acabou, Jéssica Não, é porque Normalmente tem Ah, eu tenho bônus Eu tenho isso Tem mais aquilo, né Então só queria saber Se tem um bônus Tá tudo na ficha Beleza Vinte e quatro acerta Dezessete não? Dezessete não acerta Tá Se pegar Dezessete Eu vou ficar de cara Tem que Tem que Perguntar, né, velho Sei lá Vai que Sim, sim, sim Vai que, né Dezesseis Deleiro Beleza Essa flecha acerta Crava nela Crava no corpo Da serpente Crava no corpo De Qualcã E ela Você vê que dá dano Porque ela faz Uma reação Qualcã faz uma reação Mas a flecha Não fica cravada De repente Ela começa a se dissolver Isso me parece Ter algum Efeito Que diminua o dano Alguma coisa assim Ou é só porque Ela some Não te pareceu Não te pareceu Parece que à medida Em que as coisas Se separam de vocês Elas vão perdendo A força Da existência Delas No espaço-tempo Mas deu dano Você viu que o buraco Ficou lá Dissolveu E o buraco ficou Tá Ok É isso aí Fechou? Ah, eu vou me mover Eu vou me mover Né Não vou ficar aqui Deixa eu dar um zoom out aqui 30 pés Pronto Andando Correndo Com aquela Não vou vomitar Não vou vomitar Não vou vomitar